Olá, aqui é o Victor Palange e vamos analisar neste vídeo as opções de creatina da Iridium Labs. Iridium Labs é um lab famoso, faz umas embalagens muito bonitas. Eles têm aqui quatro opções, mas se a gente for analisar mesmo, apenas duas opções. Por quê? Porque as outras três aqui, esses três do canto, o mesmo produto só muda a gramagem, né? 300 gramas, mais conteúdo, 150 gramas, metade e 90 gramas, menorzinho. Bom, vamos entrar aqui em algum, vamos entrar no... vamos entrar então nesse aqui, vamos lá. 300 gramas, tá esgotado, né? 109 reais, mas beleza, pra gente analisar, tá tranquilo. Toda creatina no geral é igual, né? Não existe diferença, assim, de creatina no caso. Porque se for fazer com a matéria-prima correta, tudo, não vai mudar muito de um lab pro outro. Muita gente acaba usando de um lab ou de outro por conta de confiança na marca. Ah, eu confio nessa marca, eu acho que essa marca faz os produtos direitinho, sempre funciona comigo. Então você acaba mantendo por questão de tranquilidade, de segurança, tá? Mas de resto é importante só analisar a tabela, tá? Vamos ver se aqui tem a tabela. Ah, ingredientes aqui. Creatina monoideatada em pó. Ou seja, realmente só tem a creatina, isso é bom. É importante, porque tem creatina que coloca também açúcar junto. Ou maltodextrina, ou dextrose, alguma coisa de carboidrato. E acaba aumentando o quanto tem que ser a dose. Porque o carboidrato, ele pesa, correto? Então se você tomar 5 gramas com açúcar, com carboidrato, você não vai estar tomando 5 gramas de creatina. Você vai estar tomando X gramas de creatina com X gramas de carbo, entendeu? Então é importante sempre ficar de olho, porque vai mudar a dosagem. Mas nesse caso, como são 3 gramas de creatina, uma porção de 3 gramas de creatina, Então é beleza. Você tem que tomar 3 gramas por dia, você toma um dosadorzinho, uma colherzinha de chá e tá tranquilo. A maioria das pessoas toma entre 3 e 5 gramas, né? Tem gente que toma 10 gramas, mas 10 gramas por dia eu já acho muito. Só se a pessoa tiver um peso bem alto mesmo, sei lá, 115, 120 quilos aí pra cima. Mas no geral, 5 gramas dá bom. Se a pessoa é magrinha, 3 gramas também funciona super tranquilo, tá? E eles têm também aqui a outra opção, que é com beta-alanina. Beta-alanina é um suplemento muito legal, que ele ajuda você a ter um pouco mais de resistência muscular, tá? Eu falo sobre beta-alanina em outro vídeo, mas é um suplemento comprovado cientificamente que traz mais resultados, traz mais performance, tá? Não é como a glutamina, que não tem comprovação de melhor resultado. Esse AA, que não tem comprovação também de mais hipertrofia. Beta-alanina, ela tem comprovação que ela aumenta sim a resistência muscular, ela reduz a fadiga. É um suplemento que eu gosto bastante. Aqui no caso, eles misturaram dois. Então eu achei bem legal. Só que eu alerto pra uma coisa, né? Aqui ó, creatina, beta-alanina, antiumectante, que é pra evitar que estraga. Então beleza, tá certo. Só creatina e só beta-alanina mesmo. Uma porção de 5 gramas, ó, vem 3 gramas de creatina e 2 de beta-alanina. O que eu faria se eu comprasse esse suplemento? Eu tomaria dois dosadores por dia. Por quê? A beta-alanina em 2 gramas é pouco. Então precisaria ser aí no mínimo 4 a 6 gramas, tá? Portanto, eu aumentaria, dobraria, iria pra 4 gramas de beta-alanina e 6 gramas de creatina. Ficaria show. Então, duas doses por dia, daria 10 gramas. Então daria 15 dias, né? Então daria pouco. Aí você tem que pesar se vale a pena ou não financeiramente, tá? Mas é uma opção legal aí, eles juntarem, é um diferencial bacana e torna o suplemento mais completo. Bem legal. Até agora, dos que analisamos, essa é a única marca que fez essa junção das duas substâncias. Beleza? É isso, então. Creatina aprovada. Não temos o laudo, né? Pra ver se realmente entrega o que tá no rótulo. Mas Illusion Labs é um lab que já tem nome, já tem certa fama. Então eu acredito que é uma creatina realmente de qualidade, tá? Aí se você gosta da marca, pode tranquilo. Se você não gosta da marca, escolha outra marca que tem aqui no nosso canal do YouTube. Pra você ver o review e assim você saber se você está fazendo ou não as melhores escolhas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.